Oi gente, tudo bem? Eu sou a Teacher Allie e hoje eu vou dar duas dicas infalíveis pra vocês de como que vocês podem melhorar muito a pronúncia no inglês a partir desse ano de 2017. Então, uma coisa que eu vou falar pra vocês é uma ferramenta maravilhosa, que não é um aplicativo, você não precisa baixar nenhum aplicativo, tá? E que eu uso de um tempo pra cá, tá? Eu já uso já um tempinho, mas não existia isso quando eu era criança, né? Não tinha isso, tá? Hoje em dia, vocês têm um monte de coisa aí de graça e de barbadinha, assim ó, tranquilo pra vocês. E a segunda dica é o que eu fazia quando eu era criança, pré-adolescente, adolescente, enfim, eu fiz muito isso, muito, muito, muito. Então, a primeira dica que eu vou dar pra vocês, que é pra vocês pronunciarem as palavras corretamente, porque eu vejo que muitas pessoas me pedem, Teacher, faz um vídeo ensinando a pronúncia de tais e tais palavras. Eu vejo que isso acontece em outros canais também de outros professores de inglês. Mas, gente, pra quê? Sério? Tá afim de saber a pronúncia de uma palavra? Entra num site que se chama Oxford Learners Dictionaries. Bom, a gente tá aqui agora no dicionário, né? Oxford Learners Dictionaries. Então, eu vou colocar um verbo aqui, tá? Vou colocar o think, por exemplo, né? Então, o think, vocês vão ver, ó, já apareceu aqui, já apareceu que é um verbo, né? Ali na parte de cima, a gente tem uma chavezinha. Se eu colocar, tá vendo esse BRE aqui? Significa British English. E esse aqui, que muita gente fala que é name, não é name, tá? É North American English. Então, clicando aqui... Ó, veio a pronúncia. Think, né? Do lado... Think também. Cookie, por favor, para de fazer barulho aqui do meu lado. Bom, daí tem aqui verb forms. Então, se você clicar aqui, você vai ver que vai aparecer ali, ó. Present simple. I, you, we, they... Think. Te mostra até a conjugação no present simple ou simple present, você pode dizer, né? E... E aí vai vir a pronúncia. Think. Ó, de novo. Think. E aí, he, she, it... Thinks. Já te mostrou como que seria com he, she e it. Também vem o past simple, né? Vamos ver como é que é a pronúncia do inglês britânico. Thought. Thought. Meu Deus, é muito estranho. Me sinto um sussique, de repente. Thought. E aí, no inglês americano... Thought. Thought. Eu prefiro mil vezes, né? De novo no inglês britânico. Thought. Thought. Ai, meu Deus, eu não consigo. Thought. Thought. Em inglês americano, para mim, é muito mais fácil. E vem também com a fórmula com ing, ó. Daí vem... Thinking. Uhum. E agora no inglês americano... Thinking. Thinking. E isso que também vem várias, assim, vem uma explicação legal do que significa think. Vem várias frases de exemplo também que você pode usar com think. Vem os sinônimos. Sinônimos, né? Believe, feel, reckon, be under the impression. Aí vem a explicação de todos eles. Vem também express yourself. Então, eles vão dar exemplos de como você pode se expressar melhor pedindo opinião de alguém, né? Ou dando até mesmo a sua opinião. Nossa, é muito legal esse dicionário. Não tem por que vocês não usarem. Na minha opinião, é o melhor que tem. Então, assim, a dica é... Se você tem dificuldade em algumas palavras, pegue essas palavras todas e anota em algum caderno, tá? Tipo, anota todas elas ali. Aí você pode procurar o significado delas, enfim. Depois você coloca, abre aqui esse Oxford Learner's Dictionaries. E aí você coloca a palavrinha ali. Olha só que maravilha. E você repete, vai repetindo. De repente, você quer o inglês britânico? Coloca no inglês britânico. Você quer o inglês americano? Coloca no inglês americano, né? Se você tá aprendendo, o ideal é que você não coloque os dois, né? Escolhe um e segue em frente com aquela pronúncia, né? O inglês britânico ou americano, tá? E aí você vai praticando. Agora, o diferencial é o seguinte, tá? Pega o teu celular e grava o que você tá falando. Grava. Se você puder gravar também a pronúncia que você tá ouvindo no computador e logo em seguida atua, é o ideal, porque daí você vai poder ouvir exatamente como é que você tá falando. Se tá diferente, se tá igual, se tá muito parecido. E assim você vai fazendo. É importante que você se ouça. É muito importante que você ouça. Porque, olha só, uma vez eu tava ensinando a pronúncia do verbo justamente o think no passado pra uma aluna minha e eu tava falando thought, thought. E ela tava falando thought, thought. Thought, que é outra coisa, tá? Que existe até thought, que é o verbo do... É o passado do verbo seek, né? Não tem nada a ver, é uma coisa com a outra. E aí eu insistia com ela e dizia, ah, não, pay attention. Thought, thought. Ela dizia, não, teacher, mas eu tô falando isso. Olha, você não tá falando isso. Quer ver? Peguei meu celular, gravei. Não, eu filmei, na verdade, ela falando. Ela pediu pra ver como é que tava a boca dela, né? E ela viu e falou, caramba, realmente eu não estou falando thought, eu tô falando thought. E depois disso, ela começou a sempre se gravar pra ela poder ouvir. A pronúncia dela melhorou demais. Então, essa é a dica que eu dou, tá? Além do Oxford Learners Dictionary, Dictionary, né? Que é maravilhoso. Então, tem dúvida na pronúncia de palavras, vem pra cá, porque com certeza você vai aprender bastante. Não precisa baixar aplicativo nenhum, totalmente desgraça, né? E tá aí, à disposição de vocês, na internet, for free. Então, não peçam mais pros teachers fazerem um vídeo, né? Ensinando a pronúncia de alguma palavra. Corram atrás, não esperem mais pelos outros. Vão vocês atrás do conhecimento de vocês, ok? Eu espero que eu tenha ajudado, que vocês façam isso e que a pronúncia de vocês, ó, fique maravilhosa. Um beijo grande em todos vocês. Ah, e não esqueçam de dar um like, compartilhar esse vídeo, isso é super importante, né? Porque tem muita gente aí que me pede, teacher, como é que eu posso melhorar minha pronúncia? Então, se vocês têm essa dificuldade, imagina, né? Imagina todo esse povo aí, todo esse Brasil afora, tá bom? Um beijo em todos vocês and see you next class. Bye!